Certa noite Pro outro lado eu olhava, ninguém me chamava não A insistência era grande, daqueles anjos bonitos Pois diziam que me amavam, queriam ser meus amigos Diziam que Jesus Cristo, queria meu coração E se no céu eu entrasse, que a salvação alcançasse Era sem comparação Porém do lado das trevas, ninguém para mim olhava E eu em cima do muro, num momento eu perguntava Por que que ninguém me chama, alguém assim respondeu Uma coisa eu lhe asseguro, quem está em cima do muro Eu já considero meu Eu acordei preocupado com a minha situação Viver em cima do muro, não tinha mais condição Procurei uma igreja, pra fazer a confissão Aceitei a Jesus Cristo, assumi o compromisso Hoje tenho salvação No muro da indecisão, você está caminhando Saiba que na sua vida, Jesus Cristo tem um plano Já te disse consertar, mude sua vida agora Desça de cima do muro, garanta o seu futuro Com Jeová lá na glória Desça de cima do muro, garanta o seu futuro Com Jeová lá na glória 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 Com Jeová lá na glória